E o vice-presidente da BMW também se reuniu hoje com a presidenta Dilma no Palácio do Planalto e anunciou a construção de uma fábrica em Araquari, em Santa Catarina. Robertson disse que a BMW vai investir 200 milhões de euros para iniciar a produção de até 30 mil veículos por ano na fase inicial. Segundo ele, a fábrica vai gerar cerca de mil empregos diretos. A previsão é de que os primeiros carros sejam produzidos no fim de 2014.